Família F, tu conhece My Hero Academy? Criado por Shadow, vou deixar esse personagem aqui. Se você sabe o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário. Fomos enviados para uma escola? Eu não... o que eu quero? Há uma grande possibilidade, mas é estranho que sejamos apenas nós dois. Você provavelmente deveria colocar o seu disco. Eu queria ser o Michael. Escondam suas asas, eu esconderia os meus fios. Mantenha-se assim, tá bom? Eita! Não se não... o Mike! Estamos bem. Não quero lidar com isso hoje. Como vocês dois passaram pelo sistema de segurança? Fomos teleportados. Mike? Por favor, deixe-nos ir. Não vou. Vou levar vocês para o Nezu. Vocês dois poderiam tirar as máscaras? Por quê? Bem, precisamos ver seus rostos, para uma apresentação adequada. Nossos rostos não são nossos assuntos pessoais. Boa, Zawa. Você poderia chamar o Shizu? Eles são muito teimosos e não sabemos se podemos confiar neles. Bem, enquanto esperamos, por que não começamos com os nomes de vocês? Os Nezu ou como se chamarem, senhor diretor. Eu sou o Michael, e esse é o meu irmão mais novo, Chris. Ah, oi. Eles têm nomes que soam bem ingleses. A Chris significa alguma coisa? Eu não quero dizer. Pessoas muito estranhas e suspeitas. Vocês dois são os novos? Sim. Isso foi assustador. Eu faço disso. O garotinho também deve estar sob minha peculiaridade. Embora eu não consiga ver com certeza. Comece com eles foram teleportados para as dependências da escola. E por que eles não tiram as máscaras? Depois você pode perguntar qualquer coisa que possa nos dar informações. Como vocês entraram nas dependências da escola? Teleportados. Por quem? Não sabemos. Por que vocês não tiram as máscaras? Eu estou coberto de sangue. Tenho marcas de podridão. E queimadoras. Então vocês são vilões? Não. Por que você não tem esses ferimentos? São cicatrizes de morte. Cicatrizes de morte? Pergunte a eles o que querem dizer com isso. O que você quer dizer com cicatrizes de morte? São cicatrizes de nossas mortes, ué. Então eles não estão vivos? Como isso é? Pergunte a eles quais são seus quirks. Não sabemos o que significa, cara. Quem diabos são essas pessoas? De onde vocês são? Reino Unido. Isso explica o sotaque e os nomes. Quais são os nomes deles? Michael e Chris. X, pergunte a eles qual o nome completo deles e qual o significado do nome do Chris. Quais são seus nomes completos? Michael e Chris Afton. E o que significa o nome Chris? Criança chorona. Estranho. Vocês planejam usar algum dano aqui? Não, de forma alguma. Isso é se formasse o suficiente. Obrigado, X1. Mas não vai embora ainda. Apenas desative seu Kirk. O que foi isso? Eu acabamos de obrigá-los a nos contar a verdade, mas foi por um bem maior. Em troca, permitiremos que vocês fiquem em um dormitório até voltarem. E se quiserem, podem assistir. A maioria das aulas é para treinar seu Kirk, embora parece que vocês não têm. No entanto, descobrimos que vocês dois aparentemente estão mortos. Não faremos mais perguntas sobre isso, pois pode ser, mas gostaríamos de saber. Vocês não contarão a ninguém sobre isso, certo? Repare-se que eu não tivemos tios aqui, para garantir que esse segredo fique entre nós. Bem, uma maneira de dizer isso é que somos mortos-vivos, simplesmente não podemos morrer. Interessante. Desculpe-me, mas o que é um Kirk? Você falou... O que é que eu como um modelo? Eu tenho a presença da população de Yon. Poderiam me dizer que vocês dois não têm Kirk. Porque tenho certeza que não querem que as pessoas saibam que vocês são imortais. Se essas máscaras for desconfortável, vocês poderiam tirá-las. As pessoas aqui têm aparência muito diferente, assim como eu. Ninguém iria reparar na pele podre e poderíamos dar uma desculpa para o Chris também. Obrigado, Nizu. Com certeza, todas as nossas alunas dirão uma palavra sobre esse segredo, certo? Sim. Puxa, você vai fingir que você e o Chris não têm poderes. Boa sorte com isso. Cala a boca. Vocês estão todos dispensados e podem ir para a aula. Michael e Chris, eu diria para vocês para onde precisam ir. Prestem atenção. Parem de falar. Peço desculpas à senhora Aizawa. Entre. Ah, Michael, sente-se. Vocês dois, no caso. Oh, meu Deus. Aquele garoto está horrivelmente ferido. Não há necessidade de pânico. Não é sangue. Apenas marca do seu Kirk. Ele é capaz de fingir ferimentos. Bem único. E foi o Michael. Qual é o seu Kirk? Eu não tenho um. Você tem marcas roxas em seu corpo. Podem ser cicatrizes. Vocês dois podem combinar. Estúpidos sem Kirk. Por que deveríamos perder nosso tempo nos preocupando com eles? Eles são alunos temporários. Podem continuar com o trabalho de hoje, logo depois que Michael queria escolher seus nomes de heróis. Então, darei a vocês dois uniformes, já que não os tem. Mike, posso colocar o capuz? Eu não quero dizer algo errado. Vai em frente. Eu seria uma mecha elétrica. Você nem sequer tem um Kirk, cara. Ele não precisa ter um Kirk para ter um nome como esse, Kachan. Cala a boca, Deca estúpido. Você não deveria falar com ele desse jeito. E o nome que eu escolhi é que a minha mãe me chama. Esse é ainda mais embaraçoso. Pessoal, pessoal. Não há necessidade de brigar por motivos. Agora, por que não ouvimos o que o Chris tem a dizer? Eu serei Shadow Freddy. Então, agora é oficial. Esses são os seus nomes de heróis. Peguem seus uniformes. Agora todos lá fora, a hora de treinar. Quero meu capuz de volta. Ei, isso não vai durar muito tempo. Então, você poderá ter o seu capuz novamente. Olá, Michael. Eu só queria agradecer por ter me defendido na sala de aula. Mas você não deveria ter feito isso. Você será o número um na lista de batíveis do Kachan. Ele não é necessariamente bonzinho. Ele é só um adolescente bravinho. Não se preocupe. Eu não tenho medo dele. Ele pode fazer explosões com suas mãos, cara. Ah, você se acha melhor do que eu, é? Você deve ser o garoto mais dramático que eu já conheci. Eu vou explodir seu rosto. Qual o problema que parece que temos aqui, hein? O senhor garotinho das mãos explosivas estava tentando explodir meu rosto. Jovem Paco, nada de loutas, a menos que seja dito o contrário. Está tudo bem com você, garoto? Sim, obrigado. Por nada, jovem Michael. Esse barulho. Esse garoto é tapado, é? É, tapado. Foi você que atacou meu irmão primeiro, senhor. Eu estou vendendo a possibilidade de outro Kirk. Percebeu como ele era doce e adorável antes e depois se tornou assim? É por isso que ele tem uma relação tão próxima com aquele capuz que está. Eu estou vendo uma conexão. Ah, babaca, não é um poder. É a maldição do objeto que está ligado a mim. Então ele muda a forma como você age, isso é legal. Mas só funciona em você? Até onde eu sei sim. Nunca deixei ninguém experimentar. Eu estou com fome. Vamos deixar esses babacas. Tudo bem? Eita. Você não carregou seu disco? Cala a boca, Mike. Venta aí as vezes que temos um desafio do lado de fora da nossa casa. Seu disco de ilusão morre, você se esconde como um... Meu Deus. Isso foi frio. Parece que eu estou me importando. Eu vou voltar para a escola. Encontro você lá, pateta. Essa não é eu. Gente, o Chris está muito rebelde. Aquele garoto era tão bonito. E ele parecia poderoso. Mas o mais velho estará no meu caminho e parece que ele é da escola ou a... Vocês sabem que você não importa nem um pouco em se revelar. Por que você se importa? Todas as pessoas têm poder e são visualmente treinadas para usá-los. Se você não estava forte, então é melhor que eu fique em silêncio. Quem sabe o que acontecerá se eu admitir as coisas que posso fazer. Por que eu estou sem inimigo público número hoje? Eu não tenho tido nenhuma chance. Você é muito gatinho, para ser sincero. Mas você está no meu caminho. Meu Deus. Vai que ela vai acabar com você se não fizer nada, seu... Meu Deus, ele soltou um poder. Isso doeu muito. Eu preciso contar ao Sheik. Esse aqui é fantasma. Fantasma! Meu Deus. Alguém subiu. Deixei você por dois segundos e você levou uma surra, cara. Pensei que tivesse dito que não queria usar seus poderes. De que outra forma eu poderia me defender? Você teria feito o mesmo. Tudo bem. Vou levá-lo de volta ao dormitório. Aquele garoto é um fantasma. É o Michael quem tem quirks. Mas por que Michael mentiria sobre ter um quirks? Há muitas possibilidades. Ele pode ter um trauma perigoso. Sente-se envergonhado. Quem sabe? Cris, é um pouco estranho. Mas o que é fingir ferimentos? Transformar-se em um fantasma não deveria estar alinhado com isso. Eles podem fazer muitas coisas como ficar invisíveis. Definitivamente isso será errado. Deveríamos informar ao Amite. Quais são os quirks do Michael? Bem, ele se teleportou para a sala em que eu estava logo depois que eu cessei. E ele estava brilhando em roxo. Você também não mencionou nada sobre o teleporte. Vamos informar os professores. Limpe-se. Obrigado, Cris. Não é como se eu não quisesse. Cris, precisa voltar ao normal algum tempo depois. O que é o disco? O seu disco sempre morre. E você sabe o que isso significa? Vamos esconder como um covarde. Nada de sair do quarto. Cris e Michael, por favor, apresente-se na sala do diretor imediatamente. Vamos lá, bebêzão. Vai dar ruim, velho. Nossa. Obrigado por nos informar, seus quatro. Eles devem estar chegando em breve. Me coloque no chão, Cris. Ferro. O quê? Nunca viram um robô e um cadáver antes? Vou mandar você para as nuvens. Imbécil, eu posso voar. O que vocês são? Pessoas mortas com poderes anormais. Eu tô vendo o que mais vocês podem fazer. Mas o que você imagina? Não somos deste mundo. O nosso é diferente. É só pra irritar o Mike Woods porque ele pode destruir qualquer coisa que tocar. Além de ter radiação de alienígena transporque, pode ter explosões e muito mais. Seu merdinha. Você pode teleportar voados a recursos fantasmáticos. Tem suas formas animatronas e destrói tudo. Calma, eu não consigo controlar todas as minhas habilidades. Eu só posso controlar o teleporte, voo, minha forma de alma e meus animatronics. Além disso, quando você usa suas habilidades, você é sempre mais forte do que o S de nós. Devido ao seu remanescente. Agora entendo que vocês não nos contaram sobre suas capacidades. Mas pelo mundo comum estão lutando, acho que vocês não perceberam a força que vocês realmente têm. Vocês nem sequer foram treinados adequadamente. É provável que tenham muito mais a descobrir. Eles subiram. Voltaram. Vocês estão de volta. E acabou, meus amigos, que aventura doida do Michael e do Chris lá em My Hero Academy. Como vocês viram, eles ficaram perplexos quando viram ali que o Michael e o Chris tinham sim habilidades. Foram do normais. E ficaram também querendo saber se eles tinham o Kirk ou o Kirk. Que eu não sei falar muito bem. Se vocês quiserem me ajudar, comentem embaixo. Mas, no final, eles conseguiram voltar pro mundo deles. E eles ficaram meio que sem entender quem eram eles e o que estavam fazendo ali. Mas deu tudo certo no final. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Lembrando que essa história é traduzida pela gente, mas é criada pelo Shadow. E o link do canal dele vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vamos lá, deixa o apoio de vocês que é muito importante. Deixa muito like, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!